E ai galera, finalmente Rinko com 100 mil de poder, finalmente, ta braba Rinko Tô usando essa skin dela aqui que eu particularmente gosto Eu gosto da versão dela branca, fica muito show, muito top Tá mais 13 aqui, eu upei mais um pouquinho né Vou jogar, tá rindo O que é isso? Especialmente G1.0 Que boa 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 E aí, 5 mil de poder, vamos lá, vai chegar aqui, o que é? E aí E aí O que que é isso? Esse aqui é muito da hora, muito da hora, muito da hora. Não, 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 não.